Ó, as pessoas começaram a receber esse SMS, ó, também ele é utilizado por um, por alguns consultores, você vê aqui, ó, tem aqui uma pessoa, ó, sua consulta com uma pessoa tal, o número é 28523, é o número que tava mandando, e aí a pessoa recebe aqui esse SMS sobre consulta médica, não sei o que, é um usuário qualquer do Twitter, aí ele, aí de repente recebeu isso aqui, ó, vai dar Bolsonaro no primeiro turno, se não vamos à rua para protestar, vamos invadir o Congresso e o STF. O presidente Bolsonaro conta com todos nós. Aí outra pessoa aqui, mostrando aqui um print do seu celular, mostrando aqui a notificação, ó, vai dar Bolsonaro no primeiro turno, vamos, não sei o que, mesma mensagem foi recebida por muita gente. Aí você olha o horário, 23h56, o outro, 23h47, aí o outro, o outro tá mostrando aqui, não tá mostrando o horário, mas foi entre as 23h e até 4, 5h da manhã, as pessoas também estavam recebendo essa mensagem, ó, alguém aqui recebeu a meia-noite, tá vendo, ó, outra pessoa. Então, muita gente começou a receber essa mensagem. Por quê? Vamos lá. Os grupos WhatsApp do Bolsonaro voltaram a frear golpe de Estado a todo o vapor desde a segunda-feira. Por que desde a segunda-feira? Aí é o Thiago ligando o pontinho, e esse ponto é bem fácil de ligar. Saiu a pesquisa IPEC, que mostrou o Lula subindo, o Bolsonaro estagnado. E mostrou a boca do jacaré abrindo no segundo turno. Boca do jacaré é uma expressão em política. Quando você tem uma pesquisa em que os candidatos estão assim, tá, 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 aí o outro tá embaixo, tá, 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 e aí no fim vai abrindo assim, porque o de cima vai crescendo e o de baixo vai caindo. É isso que aconteceu. A boca do jacaré abriu. Quando a boca do jacaré abre, meu amigo, não fecha mais. Eu usei essa expressão aqui no final do ano passado. Por quê? Porque foi quando o Lula abriu uma vantagem grande pro Bolsonaro. Eu lembro que o Lula tinha, até junho do ano passado, afinal, foi lá em junho, julho do ano passado, o Lula tinha 35%, 33% de intenções de volta, até que o Lula subiu e chegou ao patamar de 40%, 45%, 47%. Foi quando abriu a boca do jacaré agora, em segundo turno tá abrindo ainda mais. Quer dizer, tá ruim pro Bolsonaro. Aí começaram a pregar violência. Tivemos aí um atentado contra o deputado Paulo Guedes de Minas Gerais. Paulo Guedes não confundi com o bandido ministro da economia do Bolsonaro. Inclusive o nome dele no Twitter é Paulo Guedes do Bem. O Paulo Guedes do Bem tava em campanha, ele é do PT, e um policial bolsonarista falou que ia atirar nele e começou a dar tiro. Deu tiros pro alto, tudo mais pra ameaçar. Se vocês não saírem da minha rua, eu vou matar todos vocês. Um bolsonarista. Outro, uma menina por defender o Lula, também levou uma pancada por trás na cabeça, foi pro hospital, toda cortada. Uma outra pessoa também foi espancada por defender o Lula. Os bolsonaristas estão mais violentos. Por quê? Por que estão incentivando a violência? O Bolsonaro tem um plano, que é o único plano pra ele levar a eleição pro segundo turno. Que é qual? Ele tentar, de todas as maneiras, proibir a esquerda, a oposição a ele de fazer campanha. Por quê? E tem que ser pela violência. Por quê? Se as pessoas tiverem medo de votar, se as pessoas tiverem medo de fazer campanha na reta final, Primeiro, tendo medo de fazer campanha, você não faz campanha e aí você deixa de virar votos decisivos. Além de deixar de virar votos decisivos, você pode deixar de manter alguns votos que foram virados e que têm que ser mantidos porque a pessoa tem que realmente querer ir lá votar. Então, é importante pra eles que a esquerda tenha medo de fazer campanha e que a campanha da esquerda seja proibida de qualquer maneira. Quando eu digo de qualquer maneira, quer dizer violentamente pelos apoiadores do Bolsonaro. Então, eles estão incentivando isso cada vez mais. E você vê relatos cada vez mais frequentes de ameaças, de tiro, de tudo que você imaginar, tá? Aí, a segunda parte é o seguinte. As pessoas têm que ter medo de votar. As pessoas têm que achar que o dia da eleição vai ser um dia que vai ter violência, que vai ter gente dando tiro. E se a pessoa for votar, vai ter que ter medo de vermelho. É isso que é o Bolsonaro. Por quê? Porque aí, se você vai de vermelho, a chance de parecer que tem uma onda pro Lula é bem menor. Vai estar todo mundo ou de verde e amarelo, os bolsonaristas lá, que eles usurparam essa cor. Ou com bandeira, coisa do Bolsonaro, mesmo sendo proibido, que eles não estão nem aí. Ou com cores neutras. É isso que os bolsonaristas querem. Pra as pessoas não sentirem, no momento de votar, no momento de ir lá e escolher, as pessoas não sentirem que tá tendo uma onda vermelha. Que se elas sentirem isso, o voto útil aumenta. O voto útil é aquele voto da pessoa que pensa em votar no Ciro, na Simone Tevet, votar em branco, ou votar em algum daqueles candidatos danicos com 1%, mas que chega lá no dia da eleição, você tá na fila de votação, tá todo mundo de vermelho e fala, meu, vai dar Lula no primeiro turno. Todo mundo aqui vai votar no Lula. Caraca. Vou votar no Lula. Vou votar no Lula e já acaba isso aqui. Nem preciso, ó, pô, daqui quatro semanas da eleição eu vou pra praia. Não vou votar aqui não, meu avô. Vou ter que sair de casa, vem aqui. Primeiro turno aqui, ó, Lula. Lula. Isso que o Bolsonaro quer. Então, promover a violência. Essa é a tática do Bolsonaro pra tentar levar a eleição para o segundo turno, custa o que custar. Então, eles estão fazendo de tudo. E aí, algum bolsonarista cometeu isso. É crime. Crime. Ele não pode. O Alexandre de Moraes falou, não pode ter disparo em massa. Disparo em massa não autorizado. Não pode ter. Eu vou dar uma diferença. Disparo autorizado é o seguinte. Você entrou numa lista de transmissão, você entrou num grupo de WhatsApp, entrou porque quis, e lá você recebe o conteúdo. Ok. Autorizado. Você entrou porque quis. Disparo não autorizado é isso. Eu tô na minha casa, pá. Chegou o disparo pra Bolsonaro. Eu não quero receber coisa pra Bolsonaro. Eu não me inscrevi pra receber essa desgraça aqui. Eu não me inscrevi pra receber gente me convocando pra ir às ruas dar golpe de Estado. Porque eu não quero dar golpe de Estado. Eu não quero fechar a STF nem o Congresso. Então, isso não é autorizado. Isso não é uma coisa que eu quero. Isso é ilegal. E aí, junta com outro crime que o Alexandre falou que é dar prisão, que é pregar golpe de Estado. A mensagem diz claramente, vamos fechar o Congresso e o STF. Agora, espera aí que teremos prisões nos próximos dias. O governo do Paraná falou que tá investigando, mas eu já vou te dar aqui o spoiler. É uma empresa que presta serviço ao governo do Paraná, e como você viu aqui em uma postagem, também presta serviço a algum consultório de urologia. E deve prestar serviço a outras empresas. E aí, essa empresa foi contratada por alguém que mandou os disparos. Se a empresa tem a responsabilidade de ver antes o que tá sendo enviado ou não, aí vai dizer a justiça. Mas a empresa vai ter que falar quem contratou o disparo tal. Quantos foram contratados? A qual preço? Quem tá pagando isso? Alguém tá pagando isso. Quem foi a pessoa? Essa pessoa quem é? E aí, eu te falo. O inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais vai investigar essa pessoa e vai falar quem é essa pessoa? É o empresário. Provavelmente é empresário. Alguém rico que fez isso aí. Hum, esse empresário tem negócios com quem? Será que tem negócio com algum dos outros investigados dos inquéritos bolsonaristas? Será? Será que esse empresário já fez negócio com o governo federal? Será que ele já recebeu dinheiro do BNDES? Como, vamos supor, Nelson Piquet, que doou pro Bolsonaro e recebeu dinheiro do governo Bolsonaro. Recebeu 6 milhões, doou um dízimo pro Bolsonaro. Será? Tem outro empresário também, recebeu 3 milhões, doou mais que um dízimo, doou 20% quase pra campanha do Bolsonaro. Será que esse empresário que fez isso também recebeu? Isso tudo será investigado, mas não tem a dúvida. Sobre a prisão, já nessa semana, não tenha dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Então a coisa vai ficar bem ruim pro Bolsonaro. Eu vou falar, é mais um tiro no pé. Porque essa pessoa já tava pensando em não votar no Bolsonaro. E aí ela recebe isso sem autorização. Fala, pô, vamos fechar o STF, o Congresso Nacional, meu. Vocês tão malucos? Imagina o cidadão moderado, que tá pensando, será que eu voto no Bolsonaro ou não? Ou que já tá mais pro outro lado, já tá ainda. Será que eu voto no Lula ou não? Aí ele moderado, opa, o que que é isso? Ele deu o SMS, vai da Bolsonaro no primeiro turno. Fala, quem mandou isso aqui? Ele olha o número automático. Aí ele olha, pô, peraí, se não, vamos fechar o STF e o Congresso. O cara fala, pá, nesse cara que eu não vou votar. Mas nem ferrando que eu vou votar no cara que quer fechar o Congresso e o STF que não vai aceitar o resultado da eleição, se não ganhar no primeiro turno. O que todas as pesquisas mostram é que quem vai ganhar no primeiro turno é o Lula. Então, pro Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, a chance é de 99,999%. Assim, é uma coisa, assim, muito, mas muito rara de alguém que tá ali com nenhuma pesquisa, chegou a 40% dos votos, nem em simulação de primeiro, nem de segundo turno, essa pessoa não apenas ganhar, mas ganhar no primeiro turno. Contra um candidato que as pesquisas todas mostram que tem mais de 50% dos votos vales. Seria uma coisa, assim, muito rara de acontecer. Pois bem, muito estranha de acontecer, raro, raro é como se fosse estranho em espanhol. Então, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, eles tão agora com essa estratégia da violência, muita gente tá caindo, tá ficando com mais medo, eu falo, a gente tem que enfrentar. Contra o fascismo, contra o fascismo você não pode dar passo atrás. Se você dá um passo atrás, eles dão um passo à frente. Tem gente que diz, não, Tiago, passo atrás só se foi pra pegar impulso. Nem pra pegar impulso! Passo atrás não, você não dá passo atrás com o fascista. Nem pra pegar impulso. Dá um atrás, eles dão um pra frente, você não pega impulso nenhum. Você tem que ir pra cima. E se eles recuarem um passo, você os obriga a recuar dez, que eles agem assim. Fascismo você tem que enfrentar. A gente tem que ir nas urnas e acabar com esse pessoal já logo no primeiro turno. Falou. Falou.